José Amorim, capitão da equipa de Júnior e Sub-19 do Hermes Indy Sport Clube 1936, morreu atropelado por um autocarro, esta segunda-feira, em Águas Santas, na Maia. O jovem de 18 anos seguia de bicicleta na rua do Mosteiro, quando foi atingido pelo veículo pesado. No Facebook, a equipa lamentou a morte do atleta. Hoje, o destino pegou-nos outra partida. Levou com ele o nosso craque, o nosso menino, o nosso capitão, José Amorim. Não há palavras neste momento, para descrever o sentimento que afeta toda a família do Hermes Indy Sport Clube 1936, especialmente o plantel Júnior Sub-19, lê-se na mensagem emocionada. A Federação Portuguesa de Futebol, FPF, já lamentou o sucedido, numa nota de pesar assinada pelo presidente, Fernando Gomes. Ao tomar conhecimento da triste notícia do falecimento de José Amorim, venho por este e-mail a endereçar, em meu nome pessoal, que muda a direção da FFP, sentidos pêsames à família milutada, num momento muito difícil, e de uma dor imensa, escreveu. .